Olha, termina na sexta-feira o prazo para regularização e inscrição no Simples Nacional das micro e pequenas empresas. Podem ser inseridos nesse sistema de tributação estabelecimentos que faturam até 4 milhões e 800 mil reais por ano. A solicitação é feita exclusivamente pela internet através do portal do Simples Nacional. O Simples Nacional é regime tributário diferenciado, que reúne em um único documento de arrecadação os principais tributos federais, estaduais, municipais e previdenciários devidos pelas micro e pequenas empresas.